Música Oi galera, beleza? Trazendo pra vocês mais uma gameplay de Knites Chronicles. Nesse vídeo aqui, eu queria falar sobre a nova atualização do Knites Chronicles. Então vamos lá, acabou de abrir o servidor. Eles prometeram abrir 3 da manhã, ou era 6. Eu sei que eu tentei abrir, entrar agora, acabou entrando. Eu falei, já que foi, beleza, né? Já posso aí estar olhando e mostrando pra vocês o que foi que mudou. São exatamente 2h32 da manhã. Eu não sei se abriu exatamente agora, né? Beleza. Aqui ele tá falando pra mim, conferir abaixo o que tem na atualização, né? Eu vou ler aqui e vou mostrando no jogo, né? Melhor gravar depois que já atualizou. Aí a gente já mostra aí o que veio e o que não veio de bom, né? Beleza. Ela tá falando aqui do novo herói, é o Matador Moringa, né? Elemento Fogo. Já dá pra gente estar vendo ela aqui. E ele falou também que foi adicionado aí, é um novo livro pro Códice, né? Que é esse Guilda das Sombras aqui, ó. Tem exatamente 2 heróis e tem essa SSR, que é a Moringa de Fogo. Eu não vou falar das habilidades dela, vou fazer um resumo aqui da atualização. E depois eu faço um vídeo aí separado falando dos novos heróis, né? O que eu achei, dando a minha opinião, né? Vocês viram que deu uma mudada bacana aqui na interface, ó. Ficou bem legal. Ó, dá pra você tá dando um zoom. Deixa eu ver. E aqui mesmo você já tem o preview das skills dela. Ó. Ficou muito top assim. Nossa. Bem legal, né? Beleza. Achei muito legal a nova interface pra ver os heróis assim, os dados. Ficou bem show de bola. Aqui fala da história dela e tal. Eu não vou ler, né? Acho desnecessário. Tem esse Controller Kali. Cara, esse Controller Kali... Não, é a mina. Ah, tá certo. É que apareceu um negócio lá no Códice que eu já vou mostrar pra vocês. Que eu não entendi bem, mas beleza. A Kali é essa daqui, ó. Ela é de vento, né? Híbrida. E tá com pegada de assassina, né? Não vou nem ler aqui não, como eu disse, né? Vou fazer um vídeo separado. Deixa eu dar uma olhadinha nela aqui, ó. Muito linda, cara. Não dou uma olhada na terceira skill dela. Caraca, mais top que a primeira lá. Eu esqueci o nome. É Morrigan, né? Mas achei mais legal que é da Morrigan. É aqui, contar a história dela, mas um pouco, né? É. E o novo aqui, ó. Ele é o... Ele é tanque esse daqui, ó. SSS Dark The Undertaker Cloud. Undertaker? Eu acho que é assim que fala. Ele tá aqui em Heróis Honrados. Tá lá embaixo. Então, isso daqui que eu vi no Códice, ó. Que eu achei estranho. Vocês tão vendo aqui, ó? Será que eles já vão adicionar outros aí nos próximos dias? Ó, aqui tem espaço pra mais dois... Mais três, né? SSR. Mas vamos ver, né? Ficou esse slot aí aberto. Beleza. Esse cara aqui é tanque, velho. Ele é trevas. E parece ser bem legal também, velho. A aparência é muito top, né? Tendemos o que falar. Dá uma lindinha aqui por cima. Tem que te matizar. Dormir. Vamos ver. Se for um tanque bom, né? Tá precisando aí de uns bons tanques no game. Com certeza é sempre interessante. Deixa eu ver a terceira skill dele. Caraca, os caras capricham mesmo na terceira skill, velho. Netmarble sabe o que faz, velho. Beleza. Adicionado uma nova área de aventura. A nova área de aventura. Dark Forest. Foi adicionada. 3 níveis de dificuldade. Faça normal e difícil. Adicionado com 10 etapas cada. É, botaram mais uma aventura, né? Então tá bem... Foi bem normal. Igual as outras, né? Vai ser mais um mapa com 10 capítulos cada. Já apareceu o mapa 12 lá também. Como vocês podem ver aqui, tem o 11, né? Floresta das Trevas. Já tá disponível. Eu ainda não cheguei lá no difícil, né? Mas deixa eu mostrar aqui no normal. Então já posso fazer no normal se eu quiser. É igual as outras, né? Vai até o 10. E o 12 já tá aqui, ó. Raiva de Memórias em breve, né? Então, próximas atualizações aí já deve estar chegando aí mais um mapa, né? Beleza? Deixa eu descer aqui. Adicionado um novo Dungeon Advento. Que foi... A dessa Kali, né? Acho que é Kali. Isso mesmo. É... Aqui. Vai lembrar um pouquinho ainda pra decorar os nomes. Os nomes, se bem que os nomes são fáceis, né? Ó, a Kali aqui. Deixa eu ver informações do grupo. Ó, pra tá ganhando ela, ó. Vai precisar de... Ó, da Moriga, Damia ou Serdic, né? Que tem que dar bônus aí ao estar atacando ela, né? E, com certeza, deve ser difícil, cara. Quatro estrelas. Deixa eu ver se entrou mais algum aqui dos Advento. Que tinha entrado... Entrou ela. Entrou ele. É. É, ele é novo, né? O Nicholas é novo, entrou hoje. Mas foi antes da atualização. E é de evento, né? Que é as Multiplayer. É, ficou na mesma. Beleza. Deixa eu descer aqui. Agora você pode transformar suas runas em uma runa aleatória do mesmo conjunto, usando o Encant, Stone e Gold. Ó, agora tem essa de transformar as runas, né? Vamos dar uma olhada nisso daí. Isso é muito bom, cara. Se puder transformar as runas aqui, ó. Ó. Transforme a runa selecionada em uma runa aleatória do mesmo conjunto. Lembre-se que a nota da runa será mantida. Mas o nível de aprimoramente e os sub-atributos serão redefinidos. Isso aqui é muito bom, cara. Às vezes a gente passa rodopiando várias vezes a masmorra de runas. É... E simplesmente não vem, assim, uma mais ou menos do jeito que você quer. Que você quer. Você tentando aqui, né? A sorte pode ser que dê sorte. Deixa eu ver quanto custa. Nossa, velho. É muito caro. Não sei nem se vai compensar ficar fazendo isso aqui não, hein, velho. É muito caro, velho. Deixa eu pegar aqui uma bem ruim aqui. Deixa eu pegar dessa... Dessa terceira aqui vem pouco pra mim. Deixa eu ver aqui. Ah, que eu tenho menos. Da primeira... Da primeira... Essa terceira sempre vem pouco pra mim. Deixa eu pegar uma... De multi-ataque. Nossa, aqui tem aumento de PV. Deixa eu transformar ela. Nossa, 50 mil é muito caro, velho. Sério. Sinceramente, não sei se vale a pena, cara. Então, ela é toda mantida, né? Você só vai perder os ups dela. Se você tiver colocado ela mais 6, mais 7 ou mais 8. Sei lá, mais 15. Vai perder. Deixa eu tentar mais uma vez. Cara, é muito treta isso aqui. Porque, ó. Você vai gastar gold. Gasta o material. E, cara, até vim do jeito que você quer. Muito complicado, velho. Ó. Por sorte, eu peguei uma boa. Veio dando crítico e... Multi-ataque e mais multi-ataque. Tá bom. Tá muito bom. Vou deixar. Não vou mexer, não. Beleza. Como vocês viram aí, né? Mais ou menos, né, cara? É um gastinho até alto, né? Aí pra tá transformando as runas. 50 mil de gold eu achei meio salgado aí. Então, vai de você, né? Eu acabei dando sorte ali na terceira transformação. Mas... Isso aí não. Isso compensa. Beleza. Vamos ver aqui. Sistema de recompensa de bônus na convocação adicionada. Eu tinha visto isso aqui. Parece ser interessante. Ó. Recebe recompensas adicionais dependendo do número de acúmulo de vezes que você convocou nos eventos da taxa de invocação. Ó. Novo bilhete do comércio herói. Para cada taxa de invocação dará um novo personagem 4 estrelas de cada invocação do rate up. Ó. Deixa eu dar uma olhada nisso daqui. Ó. New hero sumo ticket. Ó. Por que que, ó. Invocando uma vez, você passa para o primeiro grau, certo? Invocando duas vezes, segundo grau. Invocando mais duas vezes, terceiro grau. E por aí vai. Para chegar no quinto grau, você tem que ter invocado dez vezes. Então, aqui seria três vezes, né? Para estar pegando aí o quinto grau. E o evento dura treze dias. Então, é... É. Mais ou menos. Tem que gastar muita gema aí com invocação para pegar isso aí, viu? Então, é. Um pouco complicado, mas, é... Pelo menos vai vir um garantido, né? Para quem está no começo do jogo e está fazendo invocação um atrás da outra, né? É... Sei lá. Não sei o que pensar sobre isso, não. É... Opa. Cliquei aqui. É... Beleza. Eu gostei muito disso daqui, ó, cara. Você agora pode comprar 200 de vigor usando 200 pontos de energia. Isso aqui, ó. Eu achei muito bacana isso aqui. Opa. Cliquei errado. Aqui, ó. Na energia. Ó. Agora você pode aí comprar 200 de vigor com os 200 coraçõezinhos ali que a gente troca, né? Com os amigos no game. Então, cara, isso aqui é muito bom. É possível comprar ainda três vezes por dia. Então, dá para pegar um total aí de 600, né? Mas eu acho que a gente não vai ter 600 pontos de energia por dia. Eu acho mais difícil. Talvez dois, né? É... Ou você acumule, né? Para deixar para um dia aí que você vai jogar bastante. É... Para estar comprando aí 600 de vigor. Muito bom isso aqui, cara. Vai ajudar bastante. Sistema de aprimoramento de visualização de bate-papo. Adicionado à capacidade de mostrar conversas do canal atual. Ah, entendi. Vai aparecer uma abinha ali agora. Quando o pessoal estiver falando. Beleza. Aqui tá... Parece que tá igual. Ah, deixa eu descer aqui. O I aprimorada nos detalhes do herói. Gostei muito disso aqui, cara. Eles melhoraram a interface, né? É... Mostrando ali todos os detalhes do herói, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que eu achei muito top isso daí. Aqui, ó. Agora ficou nessa pegada aí a interface, né? E você pode estar clicando aqui em detalhes, ó. Ó, tem todos os atributos do hero. Unas. Ó, aqui é os talentos heróicos dele. E... É... Aqui é... Aprimorar herói, né? Sei lá. Pera aí, deixa eu ver aqui. Direito. Ó, lista de efeitos. Aqui, ó. Eu gostei muito disso aqui. Porque a gente não sabia... É... O que acontecia quando aprimorava. O que podia vir, né? É, então, ó. Já tá aqui a lista de efeitos, ó. Quando você coloca ele 6 estrelas roxas. Ó, nem fica bruto, né? 20% de ataque, mais 20% de dano de ataque crítico. Ó, PV, PV, defesa, precisão, ataque. Então, cara. Muito bacana. A gente não tinha noção dos efeitos que vinham quando eu ia colocando na estrela roxa. Agora dá pra ver isso daí. Vem aprimorada. Deixa eu descer aqui. Notificações. É de conquistas. Agora tem as notificações ali de conquista. Ó, melhorou a forma que elas aparecerão ao serem concluídas. É diário da missão. Missão de guilda. Para não interferir no jogo. Ó, aprimoramento no diário de login. O login de diário mensal foi aprimorado para ter recompensas mais intuitivamente confirmadas. Beleza. Então, cara. Muito bom. Tomara que eles mantenham os prêmios aí, né? De 28 dias. Porque dar um SSR por semana, né? Realmente é incrível. Foi uma coisa que eu gostei demais aí no game. Que realmente são generosos, né? Geralmente em outros games desse tipo aí. É pra estar te dando herói... Meio que os melhores heróis, né? Por assim dizer. Não dá assim tão fácil, né? Você faz sumo ou você faz sumo. Você não tem outra opção. E aqui te dá, cara. Só pra você logar no game. Então, é muito bacana isso daí. Deixa eu sair aqui. E tem o check-in de evento, cara. Que renovou. Então, olha. Mais 7 dias aí pra quem tá começando agora no jogo. E pra quem já tava aí jogando há uns dias, né? Ganhou de novo. Então, afinal aí a gente vai ganhar mais 200 gemas. E outros prêmios bem legais aqui. A poção aquiris, a dia de vento. Que é muito bom. Que é essa de energia. Então, umas coisas bem legais aí. Realmente o game é bem generoso. Outras correções e melhorias. Aqui, ó. Congelamento de jogo fixo acontece durante o jogo. Mensagem pop-up. Match melhorado. Então, aqui são algumas melhorias. Eu vou deixar o link desses detalhes aqui da atualização aí na descrição. Caso você queira ler, né? Essas coisas aqui que foram corrigidas, né? Bom, galera. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado, cara. Assim que tiver mais atualizações, com certeza, eu trago aqui pra vocês. Vou fazer um vídeo separado aí falando dos novos heróis. Pra ver o que eu achei deles aí. Só passando a minha opinião, né? Claro que não vai dar pra mim pegar eles agora já de cara. Mas já dá pra me dar uma olhada aí. E tá falando aí o que eu penso. E foi uma atualização bem-vinda demais, cara. Veio muita coisa boa. Realmente, o jogo aí só tem a melhorar. E cada vez aí eu tô gostando mais. E espero que vocês também. Sigam-me lá no StreamCraft, galera. Eu tô fazendo um live lá de segunda a sexta. Sexta-feira eu tô fazendo no YouTube. Mas de segunda a quinta eu tô fazendo lá no StreamCraft. Depois da 1 da manhã. Então entra lá pra trocar uma ideia aqui. Eu vou estar sempre entrando lá pra conversar com vocês. Fazer mais uma multiplayer. E o que mais der pra fazer. E por aí vai. Então, o código do StreamCraft tá aí na descrição. E pra você que não conhece, ele é um aplicativo de lives. Eu vou deixar o link dele também. Se você quiser baixar e estiver interessado. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo aqui na X-Screen. Se você gostou, deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixa seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos. E valeu!